Hoje eu vou mostrar aqui como tirar a rachadura de parede, a gente corta a parede com o auxílio de uma serra mármore, fazendo esse formato de curva nas pontas, depois dobra os pedaços de ferro 5,16, seguindo o mesmo formato do corte que foi feito na parede, aí cada corte geralmente fica com formato, a gente dobra o ferro para cada corte, depois joga massa forte no traço de 2 por 1 mais ou menos, e joga um pouco de massa e encaixa o ferro dentro da massa forte e joga massa na trinca também e nos cortes que foi feito, joga massa forte por cima da ferragem que vai estar chumbada nesses cortes que depois passa uma massa já fazendo o acabamento, seguindo a mesma linhamento da parede, aí fica muito bom, a maioria dos reparos que a gente faz nunca constatamos que deu algum problema depois não. E aí